Vocês escolheram? Então vai um vídeo aqui de Montreal, no Canadá. Esse é um vídeo ultra rápido mostrando alguns pontos turísticos que eu gosto de visitar no inverno e um lugar que eu gosto muito de ir para comer uma pizza. Então fiquem ligados. E se você quiser saber onde é cada pedacinho desse vídeo, olha no comentário abaixo. Tchau, tchau. É isso aí. Quer participar do próximo? Se liga na aba Comunidades.